Desculpa e da hora. Ah, é rojão. Buddy, é só rojão. Fica tranquilo. Hoje o dia vai ser cheio. Vambora, mais um minho. Eu não gosto desse mapa não, velho. Dá pra potacionar bem de caveira nele. Salve aí, Márcio. Humilde. Humilde. Não, vai ficar... Mano, essa próxima eu tô muito feliz. Eu tô com a minha que queria usar, mas a gente tá segurando spam. Nossa, ficou muito da hora. O corte dela é da hora. Nossa, vocês vão ver. Enfim. E aí, Gabriel. Gabriel... Lerontovski. Do Gabriel Majewski. Salve, meus queridos. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Jogando a isca. Vão te detectar se continuar nessa zona, ministra Vitara. Cervantes, obrigado pelas 15 estrelas do coração. Eu caio minha daça lá atrás. Vim aí com você, olha. Tá interrogada. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Como é gostoso, como é gostoso, calterão, Madokaibe de caveira. Caminhada, Madokai, onde fica? Onde é, Pipi? Tá indo pra ligação do... Tá embaixo, ô, Ru. Mano, pega na câmera. Tá enxergando ele, Ru. Pode pingar se tiver na câmera. Vou matar na pokebola. Nem deu. Já ia mandar. Pokebola, vai! Faz só aquela na costelita aqui, ó. Gostoso, gostoso. Que é um treinador caibizita. Karakê, boa. Karakê, boa. Karakê é bom de defender, mano. Vamos. Não, eu gosto da MPX. Mas ir de escopeta ia ser divertido também. Faz tempo que eu não jogo com a escopeta da Valk, né, mano? Vamos ver se fosse legal. O bagulho é brabo, o bagulho é brabo. O bagulho é... velho, velho e brabo. Velho e brabo. Ótimo, não salve... Não, peraí. Não vai dar não. Depois. Ai, 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 mano. E os paletones? Compraram muitos? Comprei um chocotone pro Natal. Mano, nossa, velho. Comprei um chocotone com Nutella. Mano, nossa senhora. Eu queria comprar aquele chocotone de creminho de ovo maltine. Acho ele top, mas não achei. Aí achei o de Nutella, assim. Bem recheado de Nutella. Esse Natal, velho, eu vou ganhar 200 quilos. Putz. Vou colocar uma câmera aqui. Esse cara sempre vem por mão. Ali tem câmera. Ô, louco, brabo. Os inimigos localizaram uma bomba, proteja. Beleza, esse bomba aqui é normal os caras entrarem, então vou mandar um na câmera e tá aqui. Beleza. Os inimigos acharam uma bomba. Só mais cinco segundos. Todos os bombas estão cobertos. Vou preparar para a correção e tudo. Ficar aqui na moralzinha. Ficar aqui na moralzinha. Ficar aqui na moralzinha. Ah, não é possível. Mano, o tal do padrinho matou geral, velho. Caralho, mano. Mano, o cara ganhou sozinho. Não precisa de mais ninguém no time. Caralho. Tá. Zofia. Faz tempo que eu não jogo de Zofia. É um dos bonecos que eu gosto de... Ah, mano. Não, sabe quem vai cair bem aqui? Talvez o Maverick. O Maverick brilha. Bolão do jogo de hoje? Olha, eu quero que o Flamengo ganhe. Então, eu acho que como um bom jogo de Mundial para o Flamengo ganhar, vai ter que ser sofrido. Precisamos encontrar a bomba. Eu não sei se eu chuto 1x0 ou 2x1 para o Flamengo. Eu vou jogar 2x1 para o Flamengo suado, velho. Sob muita pressão. Não é, talvez. Não sei. Eu chuto. Quanto vocês acham que vai ser? Eu acho que é isso. 2x1, mano. Suado para o Flamengo. Vão aproveitar bem dois erros dos caras. Ou será que é 1x0? Será que 2x1 o Liverpool de virada? Bom, enfim, não. 2x1 o Flamengo. Vai ser a minha aposta de hoje. Essa é a minha aposta do bolão. Cara, eu não sei onde está o Bomb. Aí não tem como jogar. A gente achou o Bomb. Vocês acharam uma bomba. Achou. Ah, tomei varado. Que bom. 3x1 o Liverpool. Caralho. Vocês estão no pessimismo brabo aí mesmo. Rapaz. Eu acredito, hein? Ah, mentira, velho. O cara deve estar com o pé na cova. Acho que com o choquinho você mata ele. Ah, eu coxei você. Você viu? É tão agente das forças indivíacas. No, boa, garoto. Caralho, jogou fino. Na sorte. Mas deu bom, porra. Ó. Caralho, aqui é esse. Caraca. Nice, jogou muito, mano. Jogou very much. Jogou very much, my friend. Foi boa, foi boa. Você vai dizer que eu fui, fui, fui carreguei. Faz parte.